Instinto materno existe? Muito bem! A resposta então pra essa pergunta, desculpa, mas é... Não. Instinto. O que é instinto? O que significa a palavra instinto? Significa tudo aquilo que é inato. Aquilo que a gente nasce com. Se vocês pegarem no reino animal, o João de Barros, ele faz a casinha dele instintivamente. Ele não precisa observar nenhum outro João de Barros pra ele fazer. Tá bom? Não é um comportamento aprendido. É um comportamento inato. Tá certo? Quando a gente fala de inato, a gente tá falando de coisas que a gente já nasce com. Hoje é um dado genético hereditário da espécie. Tá bom? Então é filogenético da nossa espécie. Tudo bem? Se a gente pega um cachorro, quando ele demarca território, ele não faz isso. Porque ele aprendeu, porque ele viu, a mãe dele ensinou. Ele faz isso porque é instintivo dele fazer isso. Então é importante a gente saber que a palavra instinto significa algo inato, hereditário, genético, não aprendido. Ok? Quando a gente sabe isso, a gente já consegue fazer assim. Ah, então realmente não existe instinto materno? Porque se existisse, essa aqui nunca teria o filho adotivo dela e essa aqui nunca teria sido adotada. Tá certo? Por quê? É pra todos, não é pra alguns. Não existe o cachorro que não demarca território. Não existe o João de Barros que não saiba fazer casa, gente. Não existe. Instinto é instinto. Se eu agora pegar e jogar um leão aqui dentro, todo mundo vai sair correndo de medo, não é isso? É instintivo sair correndo de medo pra preservar a nossa espécie. Tá certo? Agora, se eu jogar um rato, uma barata aqui, algumas vão subir na cadeira, outras vão gritar, outras vão tentar se conter, outras não vão nem sentir medo, outros gostam, vão lá querer brincar com o bichinho, levar pra casa. Porque é aprendido, é um medo aprendido, não é um medo, entende? Diante a um perigo eminente. Então, instinto materno não existe.